Vamos ler agora Provérbios, capítulo 21, verso 18, que diz que o ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntimo. O texto aqui está deixando claro que o ímpio, a pessoa infiel, ela é moeda de troca para livrar o outro. A gente viu lá, por exemplo, na Bíblia, aquela história, quando Abraão fala com Deus, Deus só vai destruir Sodoma e Gomorra, mas se tiver lá 50 justos, Deus falou, não vou destruir. Mas se tiver 40, não vou. E 10? Não. Olha o tanto que Deus ama o justo. Quem é o justo? É a pessoa que faz tudo certinho? Não. É a pessoa que não peca? Não. É a pessoa que entrega o caminho dela para Deus na pessoa de Jesus. É a pessoa que não se conforma com o erro e com o pecado na vida dela. Esse é o justo. E quem é o ímpio e o infiel? É a pessoa que erra, peca e está de boas. E está tranquilão. Tem um ditado aqui em Minas Gerais legal que é assim, o problema não é ser feio. O problema é achar bonito ser feio. Então a pessoa está com a vida errada e não está preocupada. Esse é o ímpio, é o cara errado, é o cara que tem prazer naquilo que não agrada a Deus. Não seja essa pessoa que, senão a Bíblia diz que você vai ser dado em troca pelo justo. E você vai ver gente, às vezes até, entre aspas, inferior a você, sendo colocado na sua frente. Seja o justo. Larga a mão de ser ímpio. Seja louco por Jesus.